O que é isso? Tu me amas baby E o teu amor é só meu, minha lady E pensas em mim a todo minuto Sem mim não existe o teu mundo Tu vais me amar, comigo estar De mim ninguém te vai tirar Não vais negar e nem tentar Dizer que sem mim podes ficar És a mulher que me quer amar Mas estou confuso, tenho que pensar Prometo não demorar E quanto menos esperas Uma resposta te vou dar Sei que eu sou tudo pra ti Eu sou tudo pra ti Eu sou tudo pra ti Tu somos séries, né? Tu me viste lá no YouTube Eu sou um nigga da hood Mayangagami, sou hood Mani, não dá pra comprar love Quando tiver um tempo Mas tipo, temos que postar Tudo afirmamento Sei que às vezes temos que brigar Mas tu nunca vais me abandonar Mas tu nunca vais me abandonar Tenho que pensar Tenho que pensar Prometo não demorar E quanto menos esperas Uma resposta te vou dar Eu sou tudo pra ti Eu sou tudo 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 Baby, já nem sei como é que eu vou falar Mas a resposta eu tenho já, 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 já Não sei se vais gostar, mas já que te fiz esperar Ouve com calma o que tenho para te explicar É claro que a resposta não, baby Mas admiro o que sentes por mim Estava a brincar contigo, eu vou ficar contigo E já está decidido que eu sou teu Não sou pelas joias, nem pelo teu casco É por esse logo que eu me crescer Eu sei que vai durar, não vamos nos separar Esse logo que vai ficar Tu tens que entender, eu sou tudo para ti E que mais ninguém te vai roubar de mim Não, não, não Não existe nenhum homem capaz de te fazer feliz Tal como eu Tal como eu És a mulher que me quer amar Mas estou confuso, tenho o que pensar Prometo não demorar E quanto menos esperas Uma resposta a te rodar Sei que eu sou tudo prático Eu sou tudo para ti Eu sou tudo prático Eu sou tudo prático Sei que eu sou tudo prático Eu sou tudo prático Eu sou tudo prático Eu sou tudo prático Olha, eu esperei tanto tempo Que eu acho que tu a resposta de mim Já não faz sentido Como não faz sentido? Sandra, agora quem já não quer sou eu Como não queres? Beijos Quanto menos de quando... eu tô falando Vegas Eu sou tutto prático Eu sou um Eu sou o Eu sou tudo prático Eu sou o button Eu sou o protesto Eu sou um